A oportunidade deve aparecer para você em uma função até um pouco diferente, na vaga do Lucas Prato, que vem sendo o artilheiro, fez três gols, mas a oportunidade parece que vai reaparecer tudo o que você queria. A oportunidade já iria acontecer, só que a saída do Prato foi um fato inusitado, então mudou um pouco, mas não necessariamente eu vou jogar como ele, talvez com um pouco mais de liberdade na movimentação junto com os outros companheiros da frente, mas acima de tudo é uma oportunidade boa para mostrar o futebol e quem sabe conseguir uma vaga. Guilherme, na última vez que você esteve aqui, até lhe perguntei sobre essa possibilidade de ser um reserva do Lucas Prato, no caso dele ficar de fora por algum motivo. Você dizer que era possível sim, só faltava o Levi pensar nessa possibilidade. Como é que foi essa conversa com ele, já pensando nesse jogo contra o Goiás, você falou que não vai ser exatamente como o Prato vinha jogando. O que você pode falar mais a respeito dessas características, para esse jogo específico? É um pouco de tudo, né? Armação, ataque. Levi, a gente não conversou nada específico. Jogar dentro das minhas características, mas com certeza em alguns momentos mais avançado do que de costume, mais perto do gol. Mas uma rotatividade maior do que vinha sendo, às vezes com troca de posições. Acho que o treinamento aqui desenvolveu muito bem. A gente espera levar isso para o jogo do domingo. Você, pelo que eu entendi, voltaria ao time de qualquer forma. Já havia esse planejamento, porque o Levi sempre falava, né? Que estou preparando o Guilherme para voltar. Você voltaria nesse jogo contra o Goiás? Seria essa? A conversa foi essa? Não, voltaria. Teria alguns treinamentos aí para ver como seria esse encaixe. Mas aconteceu de uma forma natural. Então, só seguir aí com a oportunidade. Guilherme, o estádio Serra Dourada, que lhe traz boas lembranças? Ano passado, uma grande atuação, dois gols? É sempre bom jogar lá. É sempre um grande jogo, um jogo difícil, campo grande. Ano passado me dei muito bem. Espero, acima de tudo, vencer o jogo, conquistar os pontos. Se fizer gol, melhor ainda. A última vez que você começou uma partida como titular foi na primeira partida da final do Mineiro, 26 de abril. Qual que é a diferença de começar como titular e de entrar? Nossa, muita diferença. Parece brincadeira, mas muda muito. Não sei nem explicar bem, mas é sempre bom começar, porque você já entra no ritmo de todos. Entrar depois, você pouco tempo tem, já cansa rápido. Bom, mas em relação ao tempo, para mim pouco muda, se faz muito tempo ou não. Espero que seja a primeira de muitas outras. Você falou aí de brincadeira, você está igual criança, você está empolgado para esse jogo? Estou, estou animado, estou animado. Oportunidade boa, vamos jogar. Guilherme, você atua, completa o sétimo jogo e perguntar de futuro em futebol do brasileiro não vai caber mais pela regra do brasileirão. Vai ser algo que não vai te incomodar mais esse tanto de perguntas a respeito de falar de Guilherme, para onde vai, enfim. E se você acredita que pode, de uma vez, acabar com essa conversa e o foco ser total no Atlético? Isso é mais de fora para dentro. O foco sempre foi aqui dentro. Ou então usaram muito isso para eu não jogar. Uma coisa ou outra. Eu posso afirmar que eu sempre estive com a cabeça aqui dentro. E, de forma alguma, jogar o sétimo jogo, isso me complica ou prejudica. Se não, eu estou pendurado, se não, eu já teria tomado um cartão aí, alguma oportunidade, teria ficado mais um jogo de fora. Então, para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui, disputando o título, estar na liderança. Então, esse papo de sair aí é mais de fora para dentro. Mas é bom que se jogue o sétimo jogo logo e, pelo menos, isso acabe. Guilherme, muito se, pelo menos o Lever Kupers já falou publicamente sobre isso, sobre as dimensões do campo do Serra Dourada, né? Para você, tem algum problema jogar no campo maior? Hoje em dia, na dimensão que os campos estão aí, é mais complicado, assim, pelo costume, né? O Goiás já tem, é mais ambientado, é sua casa, então, às vezes tem controle melhor da dimensão do campo. Mas, acho que não justifica, não é uma justificativa em caso de derrota. A gente já fomos lá em outras oportunidades e conseguimos bons resultados. Mas é uma situação que pode atrapalhar e é bom rever isso nessas dimensões, porque foge um pouco do padrão normal que a gente está acostumado. Guilherme, hoje você treinou ali mais próximo do gol, é uma mobilidade muito grande, fez gols. Estava com saudade de atuar nessa posição, já que também você já atuou no início de carreira ali. Estava com saudade de atuar próximo do gol e também de marcar gols, né? Dá saudade. Saudade, sim, é uma função que eu também posso fazer. Diferente do Prato e do que era o Jô, mas eu consigo fazer também. E sempre que possível, quando precisar, eu posso me adiantar um pouco. E, seja no meio ou no ataque, a tendência é que a qualidade dos outros também sobressaiam, porque eu não fico muito preso numa situação e nem outra. Então, acho que pode ser bom para o Giovanni, para o Thiago, para os outros ali que vêm de trás também pode ser bom. Guilherme, qual que é a maior dificuldade de treinar com essa meninada da base? Corre de mar, né? Estão ali querendo mostrar o seu valor. É um treino muito bom, que nos ajuda, ajuda eles também. E é uma oportunidade que eles têm de ver como as coisas funcionam para tentar realizar o sonho. É um sonho que está tão próximo, que é distante, mas é tão próximo. Então, esse convívio deles com a gente também é importante, o dia a dia, a nossa amizade. Eu acho que isso também pode ajudar nesse sonho deles e também no caráter. Guilherme, você disse que seria testado aí entre os titulares ao longo da semana, numa outra variação, quem sabe se o Prato pudesse jogar. Mas na audiência dele, ao que tudo indica, você atua. Você acha que 90 minutos, um jogo, é suficiente para, quem sabe, demonstrar que você é uma peça que não pode ser mais um reserva? Depende do jogo. Às vezes a vitória, ela cobre muitas coisas. Então, para mim, o importante é vencer. Para mim, que estou voltando, o importante é vencer. Mas, para mim, é sempre muito isso, um jogo. Às vezes pode parecer pouco, mas eu vou procurar fazer o meu melhor para tentar ter mais oportunidades e, de repente, ser titular. Pode ser que seja o suficiente, depende de como o jogo vai se desenhar. Mas, em relação a isso, eu estou bem tranquilo. Vejo o que Deus quiser, estou preparadíssimo para o jogo. Eu sei que eu tenho a minha importância em qualquer que seja das funções, em qualquer que sejam os momentos. Mas acho que o bicho vai pegar aí. Vamos ver aí. O que você espera desse jogo? O Goiás vem fazendo uma campanha que não é boa, inclusive dentro de casa. Está entre, talvez, os piores mandantes. Não no aproveitamento, mas em número de pontos. E o Atlético é um bom visitante. O que você acha que vai ser um jogo aberto? Acha que o Goiás vem mais fechado? O que você espera da partida? Essas coisas para a gente, assim, de campanha, de posicionamento, isso a gente não leva em consideração nunca. Porque o primeiro deslize é ficar pensando nisso. Se fosse basear por isso aí, nós estamos ferrados. É encarar o jogo com seriedade. Acima de tudo, nós somos o líder, então todo mundo fica muito mais preparado, porque sabe das características. Então, a gente sempre espera um jogo muito difícil, e com certeza será. Guilherme, por que você falou que o bicho vai pegar aí? Por causa de concorrência, por causa de liderança, por quê? Concorrência. Mas em qual sentido? Pelo título ou concorrência entre os jogadores? Título, entre os jogadores, principalmente. Como sempre tem sido. Mas você acha que aí você vai concorrer para ficar no time titular? Justamente. Claro, ficar no banco, não. Você não quer ficar no banco de jeito? De jeito, mano. Banco, eu fico lá em casa. Galo, galo!